Foi num álbum de resultados Que eu lembrei de um grande amor Fotos de uma polaroide E o tempo amarelo Outro tempo, outra estrada Nossas brigas no metrô Me peguei entrando nessa E nem lembrava o nosso amor Eu aqui tão só, nesse meu quarto Inventando solidão Eu aqui tão só, nesse meu quarto Inventando solidão Eu aqui tão, nesse meu quarto Foi num álbum de tratos Que eu lembrei de um grande amor Fotos de uma polaroide Que o tempo amarelo Outro tempo, outra estrada Nossas brigas no metrô Eu aqui tão, nesse meu quarto Inventando solidão Eu aqui tão, nesse meu quarto Inventando solidão Eu aqui tão, nesse meu quarto Inventando solidão Eu aqui tão, nesse meu quarto Libertando solidão Libertando solidão Uh, 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 uh Yeah, 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 yeah Uh, 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 uh Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti